Oi, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a DIRF 2023. Apesar de nós estarmos nos despedindo dessa obrigação, a TOTOS não tem deixado de implementar melhorias. E é sobre essas melhorias que nós vamos focar nesse vídeo. Vamos lá? Então, se você curte conteúdo Proteus, não deixa de deixar o teu like nesse vídeo. Aproveita e se inscreva. Nós estamos usando também a modalidade de vídeos curtos. Isso mesmo, inclusive por lá nós avisamos assim que o pacote da DIRF foi liberado. Como esse vídeo teve uma boa audiência, eu digo, está merecendo um vídeo maior, né? Com os detalhes sobre o processo da DIRF 2023. Então, vem comigo. A DIRF é uma obrigação anual e agora em 2023 você vai prestar contas dos dados do ano-calendário de 2022. O prazo de entrega é até o último dia do mês de fevereiro, dia 28 de fevereiro de 2023. Você tem até lá para fazer essa entrega. A atualização do Proteus, ela foi liberada no dia 20 de janeiro de 2023. Nós avisamos o pessoal, né? Por meio dos vídeos curtos. As versões que foram disponibilizadas, a atualização foi para 33 e para 2210, certo? Inclusive, a TOTOS tem realizado eventos, né? Webinários, TOTOS Responde, onde ela tem passado mais informações. Gente, eu faço meu dever de casa, assisto a todos eles e recomendo vocês participarem também para a gente ficar com tudo, todas as informações direta da fonte, né? Para poder a gente conseguir fazer as nossas atualizações e a nossa entrega de uma maneira mais tranquila. Agora, o que que fala esse link sobre as atualizações? As atualizações da DIRF vieram simples, vieram apenas o PET, né? E observa que elas não constam alterações no dicionário de dados, nem na parte de gestão de pessoal, como vocês estão vendo aqui, nem na parte do financeiro. Então, não foram implementadas grandes mudanças, né? Que afetassem. Quais foram as melhorias implementadas? Então, o grande foco desse vídeo vai ser justamente nessas melhorias para te ajudar na geração, né? Dessa, provavelmente, última ou penúltima entrega da DIRF. Então, a partir de agora vai ser possível você gerar o informe de rendimentos em lote e por e-mail. Vai facilitar bastante a vida de vocês. Outra melhoria que ficou bem legal foi para quando vocês vão conferir valores de férias e as férias são partidas. Então, foi feita uma melhoria na ficha financeira. Eu vou mostrar aqui também para vocês. Outras duas melhorias menores foi uma melhoria no grupo de perguntas para impressão da ficha financeira e um aumento no campo, no quadro de informações complementares da DIRF, certo? Então, estão essas quatro melhorias disponibilizadas e eu coloco como mais importante as duas primeiras que é que a gente vai mostrar nesse vídeo. Agora, se eu aplicar só o pacote de atualização da DIRF, eu já vou ter essas melhorias implementadas? Não, aqui está o pulo do gato. Então, além de você aplicar as informações que veio no pacote da DIRF, você vai ter que aplicar também o pacote de expedição contínua do RH liberado em janeiro de 2023. Então, com ele é que você vai ter todas essas melhorias aí que foram disponibilizadas, certo? Então, como de costume, nós já deixamos o link abaixo do vídeo. Informa lá teu e-mail para receber o material de apoio gratuitamente, certo? Fiz uma coleção aí dos principais links úteis, né, para te ajudar nessa missão e também o material para atualização do Proteus, certo? Baixou teu material de apoio, então segue comigo. O que você vai precisar atualizar? Então, vai ser o pacote da própria DIRF, como eu comentei, que foi disponibilizado no dia 20 de janeiro de 2023. E também o pacote de expedição contínua do RH com a data igual ou superior a 31 de janeiro de 2023, certo? Lembrando que, para que aquelas melhorias funcionem, tem que aplicar também o pacote de expedição contínua do RH, certo? Então, vamos lá. Baixei o material, estou com tudo aqui. Qual é o passo a passo de atualização? Então, primeiro, backup completo. O pacote da DIRF não tem atualização de dicionário, mas o de expedição contínua tem, certo? Então, primeiro passo. Fez o backup. Segundo passo, vai aplicar o patch do pacote da DIRF, que é o 85-54. Trouxe aqui um print dele para vocês. Segundo passo, atualização das includes. São as extensões CH e as extensões TRES também. Teve gente que perguntou nos comentários. São as novas extensões das includes, né? Ponto TRES. Então, vai lá, atualiza na pasta das includes. E tem a questão da compilação dos fontes dos informes de rendimentos. Achei interessante que essa compilação é opcional, certo? Apenas se você utiliza um informe de rendimentos customizado, é que você deve fazer a aplicação desse fonte. Ou a atualização, né? Do fonte que você já tem aí customizado. Eu trouxe aqui o print, que são os arquivos com extensão PRX contidos no pacote. Terceiro passo, atualização do pacote de expedição contínua. Então, você vai aplicar o patch de expedição contínua do RH, vai fazer a atualização do dicionário diferencial. Eu trouxe aqui o print para vocês, certo? Está aí o patch, está aí o arquivo do dicionário diferencial lá dentro da SDF. E depois você vai rodar o PD de STR até a finalização com sucesso. Pronto. Feito isso, o teu Proteus está atualizado plenamente. Não só para você gerar a DIF, como com as melhorias implementadas, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar para vocês primeiro o informe de rendimentos enviado por lote por e-mail, certo? Então, quais são os pré-requisitos? Então, primeiro, o Proteus já vai ter que estar parametrizado para o envio de relatórios por e-mail. Caso o seu Proteus ainda não tenha essa parametrização, eu vou deixar aqui nos cards, no material de apoio, um link de um vídeo nosso sobre parametrização do Proteus para envio por e-mail, certo? Segundo pré-requisito, o e-mail do teu funcionário vai ter que estar informado no cadastro de funcionário, lá na tabela SRA. Então, tem um campo lá, RA, underline e-mail, e o campo do funcionário vai ter que estar preenchido lá, pois é baseado nele, é para ele que vai ser enviado o informe de rendimentos, certo? O terceiro pré-requisito é que você só pode gerar o informe de rendimentos após você gerar arquivo para poder popular a tabela de manutenção do arquivo, né? Então, feito tudo isso, são os pré-requisitos que vocês precisam para poder fazer o envio por lote. Então, o meu Proteus já envia por e-mail? Ok. No meio da tabela de funcionários, já tem o e-mail de todos os funcionários no campo RA e-mail? Tem. Ok. Então, eu vou fazer a geração do arquivo e alimentar a tabela de manutenção de arquivo. Fiz, feito. Então, qual é o próximo passo? Então, a partir de agora, você pode gerar o informe de rendimentos. Então, você vai clicar, vai acessar o módulo de gestão de pessoal e vai clicar no menu. Micelânea, DIRF, informe de rendimentos, certo? Vai lá para os parâmetros e vai observar um parâmetro novo. Tipo de formulário, foi acrescentada a opção e-mail. Então, caso você queira gerar por e-mail e mandar em lote para os seus funcionários, você vai vir aqui nesse parâmetro, tipo de formulário, vai clicar na opção e-mail, ok, e seguir com os passos para que seja disparado o informe de rendimentos para os funcionários de vocês. Claro, vocês só vão fazer isso depois de tudo conferido, tudo certinho, certo? Então, ficou legal, automatizou esse processo que não tinha antes de enviar o informe de rendimentos para os funcionários. O que vocês acharam dessa melhoria? Depois deixa aí nos comentários. A segunda melhoria que eu achei pertinente mostrar para vocês e que pode ajudar é a melhoria na ficha financeira. Principalmente no caso de férias partidas, né? Que as pessoas tinham mais dificuldade de conferir. Então, foi criada uma pergunta nova, destaca férias. Você vai ter que colocar ela igual assim para facilitar a conferência nesses casos. E o que é que ela vai fazer? Então, toda vez que você tirar o informe de rendimentos pela data do pagamento para fazer a conferência da DIF, se você colocar destaca férias igual assim, ele vai aparecer uma nova linha totalizando as férias. O que ela vai fazer? Ela vai somar as verbas de provento que se referem a férias e que têm incidência de IR. E vai deduzir os IDs 0232, 0164 e 01890, que também referem-se a férias. Eu vou mostrar aqui para vocês. Agora, como eu acesso esse relatório? Então, você vai acessar o módulo do GPE e vai clicar em relatórios, lançamentos, ficha financeira. Vai clicar no botão parâmetros e observa. Lá tem um parâmetro chamado ficha financeira. Lembre-se que você vai ter que colocar pela data do pagamento, certo? Para conferir a DIF, a ficha financeira tem que ser pela data do pagamento. E o segundo parâmetro que a gente destaca é esse novo. Destaca férias igual assim. Eu trouxe aqui o print, inclusive, do passo a passo que a TOTOS mostrou quando lançou essa rotina. Observe que está lá. Ficha financeira pela data do pagamento. Destaca férias. Igual assim. Observe que essa é a ficha financeira de teste. E eu sinalizei em vermelho a novidade. Observe que aqui embaixo tem um asterisco, DIF, e aparece esse novo TOTOS férias porque eu coloquei que era para destacar férias igual assim. E observa que esse funcionário teve férias partidas entre os meses de março e entre os meses de abril. Aparecendo o totalizador é que eu vou conseguir enxergar esses valores. Eu trouxe aqui um outro print. Como vai aparecer essa mesma situação lá na DIF? Observe que ela aparece um rendimento tributável de R$ 3.044,44. Então, para você conferir, ficava difícil sem ter isso. Se eu voltar aqui, você vai ver que esse valor é a soma dos R$ 1.266,67, que está na verba de salário mensal, mais justamente o total de férias, R$ 1.777,77. Veja que lá vai bater direitinho os R$ 3.044,00 que vão servir de base, certo? Já o mês de abril está mais fácil, R$ 1.400,00. E aqui R$ 1.400,00 porque a pessoa estava de férias, certo? Então, facilitou bastante. Também deixa aí nos comentários se essa melhoria ajudou você. E no mais, os preparativos da DIF são os mesmos dos anos anteriores. Além de atualizar tudo direitinho, lembrar da revisão das configurações de incidência das verbas, lembrar do cadastro de mnemônico, das conferências do plano de saúde e das rotinas que a Toto já disponibilizou de diagnóstico de base. Nós também já temos alguns artigos, alguns vídeos sobre esse assunto e eu vou deixar no nosso material de apoio, combinado? E o que o futuro vai trazer sobre a DIF? Então, tanto a REINF quanto o E-Social já estão sendo preparados para a partir do mês de março, com essa nova versão que vai vir, tanto do REINF quanto do E-Social, já ter essas informações de imposto de renda. Então, a DIF está se aposentando, o ano de 2024 vai ser prestado conta apenas em paralelo de janeiro a março e de março em diante, já assume o novo REINF e o E-Social com essas informações. Então, já que a gente está se despedindo da DIF, vamos gerar ela com a melhor qualidade possível. Então, é o que a gente da UZ Function deseja para vocês. Tudo de bom e mais essa entrega. Quem gostou, curte esse vídeo. Está gostando das melhorias, está com alguma dificuldade, deixa nos comentários. E não esquece de avisar para os amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!